Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou te ensinar como vocês podem estar melhorando o desempenho aqui do seu A31 nas escalas, certo? Vocês podem estar deixando ele mais rápido, tanto na questão de abrir essa área de aplicativos Quanto você está trocando aqui na área de segundo plano Quanto você está fechando aplicativos Eu vou te ensinar como vocês podem estar melhorando o desempenho dessas funções básicas do seu dispositivo, certo? Então vamos lá, primeiramente a gente vai estar abrindo aqui as nossas configurações E vamos estar descendo até o final Vai estar aparecendo nas últimas opções lá, opção do desenvolvedor Caso não esteja aparecendo, você pode estar fazendo o seguinte processo Você pode estar vindo aqui em sobre o telefone, vou dar uma tampadinha aqui Você pode estar clicando nele, vindo em informações do software, essa terceira opção E depois você vai estar vindo aqui em número de compilação e clicando várias vezes Até dizer aqui embaixo que você é um desenvolvedor No caso não é mais necessário porque eu já sou um desenvolvedor Mas no seu caso você está ativando essa função para continuar com esse processo Tem um vídeo aqui no canal que eu explico direitinho Mostro o passo a passo de como você pode estar ativando a opção do desenvolvedor Então eu indico que você dê uma olhadinha nele e depois volte para esse Então vamos lá, você vai clicar aqui em opção do desenvolvedor Você pode estar descendo e procurando pelas escalas, certo? Você vai estar descendo Eles ficam perto da DPI do dispositivo aqui Escala de animação Escala de animação da janela Escala de animação de transição E duração do animator Você vai estar mexendo nessas três escalas Vocês podem ver que todas elas Vou pegar aqui para mostrar mais perto Todas elas estão com um X O que você vai estar fazendo Você vai estar clicando um por um Você vai clicar e vai aparecer aqui vários outros tipos Aqui, ó Animação desligada Escala de 0,5 1, 1,5 2X 5, 10 Então você vai estar fazendo o que? Você vai estar colocando todos eles em 0,5X, certo? Você vai colocar todos eles nessa opção Vai colocar aqui E o que vai acontecer? Basicamente o que você está mexendo aqui São o tempo de animação de funções do seu dispositivo Por exemplo Escala de animação da janela Você está diminuindo aí A animação da janela Aqui você está da transição e do animator O que faz? Faz com que o celular pare de ser mais rápido Olha aqui Você diminuiu aí Você praticamente diminuiu Você pode estar fechando vários A velocidade, a diferença Porque você diminuiu o tempo de animação Então você acelerou um pouco o seu dispositivo O tempo que ele demorava para animar Você tirou Então ele tem um processo a ser mais rápido Para estar tanto fechando aplicativo Quanto abrindo o segundo plano Quanto essa água aqui Vocês podem ver que ele está bem mais rápido Por quê? Porque o tempo de animação deles Foi diminuído, certo? Então vocês podem estar fazendo esse processo Para estar melhorando o desempenho aí Do seu dispositivo Então é basicamente esse o vídeo Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like Para dar aquela ajudinha para a gente aqui do canal Até a próxima Valeu e tchau 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 Tchau